Elas só são a Pepeca, com o som de Artuzinho, é isso Maladeza, Maladeza, LV do MDP E B, 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 H, E, Q B, B, H, E, A, Nóis Vambora, B.T É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha xota, amiga, e esse seu pau Vem pro jet hoje de jet, vão curtir o baile comigo Vou botar na sua xota, conhecido, um pau amigo Vai de quadrão, sem deixar cair o copão de uís Viro de consolação, toda vez que cê tiver triste Jogo bucetão, com pressão e perversidade Depois que a gente transa, continua na amizade Vai de quadrão, sem deixar cair o copão de uís Viro de consolação, toda vez que cê tiver triste Vai sentando no pau cachorra, vem você embora no pau cachorra Vai com o ódio no pau cachorra, olha o garoto que cê pode Joga quartozinho, com pressão e perversidade Depois que a gente transa, continua na amizade Se você quiser fazer, eu vou te chamar Então, vai de quadrão, na WMD De botar zangos, vou esbarar Brincadeira, quadrão, na WMD De botar zangos, vou esbarar Brincadeira, quadrão, na WMD De botar zangos, vou esbarar Cê tá pra cima, pra cima, garante Cê tá pra cima, tu pode sentar Lá com o bucetão, com o LV Cê tá pra cima, tu pode sentar Lá com o bucetão, com o Vitinho Pega Cê tá pra cima, tu pode sentar Cê tá pra cima, tu pode sentar Ela só sofre, pepeca Olha o som de Artuzinho E aí, isso Maladiza, maladiza LV, LV, da WMD E agora que é Vambora, Vitinho Vamo trabalhar Obrigado.